Como te vai? Como te vai? Marcelo te saluda. Tu nome é? Tô bem, é Hanilson. Te pareces a Vin Diesel? É, sou brasileiro. Ah, pero te pareces a l'actora. Brasileiro de Ondônia. De donde sos? Brasileño? De Ondônia. Ondônia. Donde fica, donde fica eso? É, fica no norte do Brasil. Norte do Brasil? Cercano a donde? Ah, sim. Cercano a que lugar? Fica Borgonha. É norte do Brasil. Norte, que é cerca de aí? É, a região acima, acima do país. Ah, muito belo o país. É, fronteira com Bolívia. Ah, agora sim. E, mas que ásia brasileña? É capital Porto Velho, que faz fronteira também com a floresta amazônica. Ah, ok. Mas que faz um brasileiro em as praias do Pinamar? É, vocacionais. Férias. Bem, bem. Bom, vamos a falar em espanol. É, vimste com a família brasileira? Sim, toda a família está aqui. Está cá. Bom, e por que elegiste as playas argentinas? Ah, hoje o tempo não está muito bonito, mas estamos gostando muito. Bom, quales são melhores, as praias do Brasil ou as argentinas? Como? Quales são mais lindas, as praias do Brasil ou as argentinas? Ah, o Brasil tem as praias muito boas, mas as praias do Argentina também são muito boas também. Bom, olha o que te vou perguntar agora, brasileiro, que me dijiste, tu nome é? Anderson. Anderson. Pelé ou Messi? Não entendi. Pelé ou Messi? Ah, Pelé é muito, 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 muitas vezes. É, escúchame esta outra, vamos com a outra. Está bom, um abraço. Caipirinha, Caipirinha, o Fernechi? Caipirinha? Oh, está tudo mal com você, brasileiro. Bom, te mando um saludo grande, obrigado por visitar a Argentina, eh? Ah, sim. A disfrutar. Bom vida. Não entendi. Não entendi, estou falando. Bona vida. O que acontece que eu aprendi brasileiro no sur. Bona vida, brasileiro, Bona vida. Bom, se merece churros del topo, no? Sim, vamos dar churros del topo para... Porque isso em Brasil não há. Em Brasil não há. Churros del topo com Caipirinha. Que dúvida? Ah, Caipirinha. Caipirinha, Caipirinha. Churros del topo, dale churros del topo. Mirá. Está tudo bem? Este entende bem, no? Vos entendes melhor o espanhol. Olá. Entendes melhor o espanhol? Sim, um pouquinho. Um pouquinho. Bom, a ver, te vamos a perguntar a vos. De que equipe do Brasil, de futebol? De Flamengo. Flamengo. Que lindo. Eu sou de Boca Juniors. Estou muito contento que eles tenham ganado a River Plate. Vamos para a Libertadores, de futebol. Que lindo. Eu quero o puse. Que lindo. Son os que os deixaram fora da River de la Copa Libertadores. Bueno, felicitaciones. Gracias. Que grosso que é do Flamengo. Mirá, que lindo equipe do Brasil que deixou fora a River Plate. Nosotros... Queremos mirar, queremos mirar um partido de Boca, Cag. Pero não sabemos que dia que vai ter. Ah, bem, não estamos em época. Estamos em receso. Vacaciones. Bueno, bueno. Abraço, brasileiro. Abraço. Abraço, abraço. Viva a caipirinha e o fernete. Gracias, Oscar, eh. Algo entendo, algo entendo. Vamos a dar o churro do topo. Pasa que... Sí. Vamos a dar o churro do topo. Churro do topo, dale. Toma, una caipirinha e prueba con churro do topo porque eso en Brasil no hay. No, no hay, no hay, no hay. Que loco. Un brasileño del norte de Brasil. Con las playas que tienen en el norte de Brasil, se vino a Pinoa. Bueno. En general, ¿cómo están las playas, Oscar? Tranqui, ¿no? No. Sí, estamos tranqui. Mirá, acá tenemos, mirá. Una persona inteligente. Sí. Con traje de operación. Yo hubiese hecho lo mismo. Aparte lo tengo con casa. Se tapa, se tapa. No quiere, no quiere, no quiere. No quiere cámara. No flash, como dice Charlie García. Y capaz que está esperando alguna condición especial para hacer surf, el hombre. Sí, poquita gente. Poquita gente, pero la que está está tranqui ahí, disfrutando con los chicos, jugando en la arena. Para la caminata, para la caminata está especial. Para la caminata está muy, muy bonito. Están los otros que han elegido el paseo, porque vemos el centro de Pinamar, bueno, llenísimo de gente, ¿eh? Sí, sí, sí. No está la gente en la playa donde está, está todo en el centro. Claro. Anoche, anoche, anoche era un caos. Ah, sí. Bueno, imagínate lo que va a ser este fin de semana. Me imagino. Jueves, viernes, sábado y domingo. Por suerte, además con sol. Eso no hará que se descomprima el centro de Pinamar, porque ya lo venimos comprobando. Aún en días de playa total, hay gente en el centro, en los centros comerciales y en la playa también. Gracias, Oscar. Bueno, la playa confirmamos muy, pero muy tranquila, ¿no? Muy tranquila. No hace falta preguntar si está linda el agua. Dicen que cuando los días están así, el agua está, el agua está tibiecita. Power, móvil, power, power, en vivo. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros. Cuatro minutos de las once de la mañana en todo el país. Linda charla con el brasileño. Quiero aclarar que sí entendía el tema. Es que como hay viento en la playa, por eso no escuchaba. No es que no entendía. Hay viento.